Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai tirar uma dúvida de um aluno aqui juntos, tá? Eu vou tentar fazer isso sempre que for possível, eu vou tentar fazer isso, que é tipo, pegar uma dúvida qualquer que eu achar relevante e aí eu gravo um vídeo e trago aqui para todo mundo que aí qualquer pessoa que tiver a mesma dúvida vai conseguir resolver o seu problema, tá? A dúvida aqui que a gente tem é a seguinte, deixa eu dar um Alt Z aqui, só para quebrar a linha, Filter com duas ou mais condições. Isso é excelente porque vai dar para eu brincar um pouquinho aqui, tá? No caso, em JavaScript. Eu vou poder te mostrar algumas coisas que você pode fazer, algumas táticas que você pode utilizar para deixar o seu código mais legível também, enfim. Enfim, são coisas que a gente faz no dia a dia, mas que quem está iniciando talvez não tenha acesso a essas informações. Então vamos lá. Filter com duas ou mais condições. Bom dia, professor. Como faço para filtrar mais de uma condição usando Arrow Function? Tem algumas formas, tentei algumas formas, mas não deu. O cara não sabe ler, né? Desculpa. Tentei algumas formas, mas não deu. Segue o código. E aqui está o código, só que aqui no código dele só tem uma condição, no caso, tá? Eu vou te mostrar como você utilizaria mais de uma e você pode também, se você quiser, utilizar mais de um Filter também. Você pode encadear chamadas do Filter aqui. Queria testar mais condições aí. É possível? É, é possível sim. Vamos pegar um Array aqui de exemplo, bem bobinho. Vou chamar de Array, ou pode ser, eu vou colocar Numbers, então vou chamar de Numbers. E eu vou colocar, super simples, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só esse Array aqui já vai dar para a gente entender e a gente fazer mais de uma condição nele. O que eu quero ter? Eu quero ter alguma coisa com mais de uma condição, né? Então, quer dizer que eu quero fazer no Numbers um filtro, né? Então, eu vou pegar os valores Filtered, né? Os valores Filtrados aqui. Esses valores Filtrados vai depender da minha condição, né? Quais que são essas condições. Então, eu vou deixar esse nome genérico, que não é muito interessante você deixar, tá? É interessante você colocar uma variável que tenha o nome da coisa que você está utilizando ali. Só que aqui eu vou ter mais de uma condição, aí já começa a complicar para nomear a variável. E aí, está aí já mais um insight para você. Quando você tem mais de uma coisa dentro de um Array, mais de uma condição, né? Mais de uma coisa acontecendo ali no seu código, geralmente vai ficar difícil nomear as coisas. Quando começa a ficar difícil nomear as coisas, pode ser que essa não seja a melhor opção. Eu não estou dizendo isso nesse caso em específico, porque pode ser que realmente eu precise de duas condições para formar um valor real que vai ter um nome real na minha aplicação. Mas nesse caso aqui, eu não tenho. Na minha aplicação vai ser genérico, beleza? Então, se eu quero filtrar os Numbers, eu poderia, por exemplo, começar pegando os números maiores que 5. Então, Numbers.Filter.Filter é um método que está dentro do prototype do Array. Então, todo Array no JavaScript vai ter isso. E aqui dentro eu vou receber uma Function. Eu não vou começar com um Array Function só para a gente ir devagarzinho. Vou começar com uma Function aqui. Essa Function recebe várias coisas. O próprio Visual Studio Code está me falando. Ela recebe, no primeiro parâmetro dela, o valor atual. Ela vai fazer uma espécie de for, né? Ela vai passar, ela vai iterar sobre o seu Array. Então, quer dizer que ela vai passar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Em cada uma dessas iterações, ela vai ter o valor, o índice atual e o Array inteiro aqui, tá? Beleza. O que eu quero aqui? Eu quero só o valor. Então, eu vou pegar somente o primeiro aqui, o Value, beleza? Esse Value é o quê? Se eu estou pegando de Numbers, eu estou pegando um Number especificamente. Então, tem um Number, ok? E aí, aqui vem o corpo da minha função. Se eu quisesse fazer, se eu quisesse filtrar os elementos para cada elemento que eu quero adicionar nesse Array filtrado aqui, ou seja, eu estou tirando os números de dentro desse Array aqui, eu quero jogar aqui num novo Array chamado de Filtered. Para cada elemento que eu quero que entre nesse Filtered, eu tenho que retornar uma condição verdadeira. E eu tenho acesso ao Number aqui. Então, suponha que eu queira pegar os valores maiores ou iguais a 5. No caso, o que eu faria? Eu faria Return e a condição, eu tenho acesso ao número atual aqui, não tem? Eu tenho o Number, então, maior ou igual a 5, beleza? Então, essa seria a minha condição. Vamos dar uma olhada no resultado aqui que a gente tem, só para a gente entender melhor o que a gente está fazendo. Então, vamos lá, Filtered. E aí, a gente executa isso aqui e a gente tem os números maiores ou iguais a 5. 5, 6, 7, 8, 9. Tá, agora suponha que eu quero uma condição a mais aqui. Eu quero colocar uma ou mais condições. Aí, depende da condição que você quer fazer. Geralmente, nem sempre, mas geralmente vai ser And, no caso. Então, se você fosse falar, suponha que eu quero os números maiores ou iguais a 5, mas que também são pares, beleza? Então, números maiores ou iguais a 5 e pares. Como é que vai ficar? Eu colocaria aqui, porque eu quero agora os números que são maiores ou iguais a 5 e que são pares. Então, And, e aí eu colocaria aqui o Number. Para eu saber se um número é par, na programação, geralmente a gente pega o resto da divisão. Então, no JavaScript a gente tem esse operador aqui, se eu não me engano, ele se chama módulo, e ele faz exatamente isso. Ele retorna para a gente o resto da divisão entre esse número e 2. Se o resto dessa divisão aqui, no caso, for 0, quer dizer que o nosso número é par, beleza? Então, basicamente isso. Se eu faço a divisão desse número por 2, o retorno dessa divisão for 0, quer dizer que o meu número é par. Então, a gente vai ver agora os números maiores ou iguais a 5, que também são pares. Então, agora a gente tem duas condições aqui. Então, nesse caso aqui, a gente só tem os números 6 e 8, que são maiores ou iguais a 5 e que também são pares. Se eu quisesse os números ímpares, eu poderia fazer invertido aqui no caso, se eu quisesse, mas depois eu vou te mostrar uma outra condição ali, porque essa pode não ser a melhor opção. É, isso aqui vai funcionar perfeitamente para a gente também, está vendo? Então, maiores ou iguais a 5 e que também são ímpares. Então, 5, 7 e 9. A gente conseguiu fazer duas condições, tá? Você também poderia, se você quisesse, eu não tenho nenhuma coisa na cabeça aqui para te falar de ou, mas ao invés de and, você também poderia utilizar ou aqui no caso e fazer a condição aqui do jeito que você quiser, tá? Só que, lembra que eu te falei lá no comecinho, eu vou te dar algumas dicas aqui. Talvez, e isso nem sempre, você tem que avaliar o código aqui no caso, tá? Mas talvez você colocar muitas condições num local só pode ficar confuso para você voltar e reler esse código, tá? Então, quando você voltar e ler esse código, provavelmente você não vai entender o que ele faz ou você vai demorar para entender novamente. Isso para você e para outros desenvolvedores do seu time, tá? No caso. Então, o que pode ser interessante aqui? Pode ser interessante que você migre esse código para funções ou então faça um encadeamento de chamadas do filter aqui no caso, tá? Mas, antes de fazer isso, eu já ia esquecendo, o aluno está perguntando sobre arrow function aqui no caso, tá? Então, vamos lá, sobre arrow function, como é que a gente converte essa function? Deixa eu tirar essa função daqui, só para você ver. Vou chamar essa função aqui de... A gente pode chamar de greater than five, e aí vai ficar... É, eu vou chamar de five mesmo, depois eu vou te mostrar umas outras coisas. Greater than five and... Vamos chamar de par, né? Even, aqui no caso. Igual a essa função, e agora essa função vira uma função anônima, beleza? Seria a mesma coisa de eu definir assim, se fosse o caso. Aliás, não é a mesma coisa, mas quase a mesma coisa de eu definir essa função assim, beleza? Só que agora ela não é anônima mais, que ela está nomeada aqui. Mas aqui agora a gente pode passar essa função aqui para o filter, tá? E pronto, a gente tem exatamente o mesmo resultado ali, só que eu falei par, né? Então, vamos voltar isso aqui para ser igual. Igual, 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 igual. Eu estou com o negócio desativado aqui, deixa eu colocar um i, e vamos lá. Igual, 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 igual. Beleza. E aí, deixa eu mover também isso aqui para o lado direito ali, que eu acho que ele vai salvar um pouquinho de espaço aqui para a gente. Maravilha. Então, pronto. Pronto, aqui está a minha função, no caso aqui, e aí eu quero converter essa função aqui em uma arrow function. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é remover o nome dela. Então, eu vou chamar, vou criar essa função aqui de temp, só de nome temporário, para a gente ter aqui, só para você ver que isso vai funcionar. Eu vou pegar a chamada, a abertura dos parênteses, aqui é onde eu defino os argumentos, no caso aqui, e aí eu utilizo uma arrow aqui. Essa arrow a gente chama de arrow, na verdade, é um sinal de igual com um sinal de maior aqui. Beleza. Agora, o retorno dela viria dentro do corpo, a mesma coisa aqui. Então, isso aqui agora se tornou uma arrow function, no caso. E aí eu vou remover isso aqui, aliás, vou passar esse nome aqui para cá, e aí vou remover isso aqui, que a gente não vai precisar agora. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar, aliás, esse nome está aqui já, então a gente pode já testar esse código. Está funcionando exatamente da mesma maneira. Agora, provavelmente ele não estava falando desse tipo de arrow function, mas uma arrow function mais resumida ainda, e a gente pode realmente resumir as arrow functions, né? Quando a gente tem somente um argumento, no caso, eu posso remover os parênteses daqui, tá? Então, eu tenho somente um argumento, eu não preciso desses parênteses. Só que eu estou com o preacher ativado aqui, e na minha regra do preacher, eu falo que eu quero sempre ter os parênteses aqui. Então, se eu salvar, ele vai voltar. Então, só para continuar aqui, deixa eu ver se eu... Eu não sei nem como é que eu desativaria o preacher aqui, mas deixa eu tentar fazer... Eu estou em um app jungle aqui que não tem nada a ver, mas eu acho que se eu criar um .preacherignore e falar para ele ignorar o meu arquivo, eu acho que tem maneiras mais simples, né? Mas eu acho que se eu falar para ele ignorar o a.js, eu acho que ele vai ignorar. Vamos descobrir agora, né? Então, deixa eu fechar aquilo ali na lateral. E aí, a gente está mexendo. É, agora ele está ignorando, ele não está voltando mais. Beleza. Então, foi só isso que eu quis fazer aqui, para você ver que eu posso ter um argumento só. Se eu tiver um argumento só, eu posso omitir os parênteses. Então, se eu executar, está funcionando. E se eu tenho somente uma linha de retorno também, eu posso omitir as chaves completamente. E eu também posso omitir a palavrinha return. Então, se eu voltar isso aqui assim, no caso, ele vai funcionar perfeitamente, beleza? Então, se eu executar isso aqui, ele continua funcionando perfeitamente, beleza? Então, aqui eu já respondi a pergunta, né? A gente fez duas condições com arrow function, que era isso, essa questão. Se você quisesse mais, poderia encadear mais aqui. E ou or aqui no caso. E ou or e mais uma condição. Beleza? Só que, lembra que eu falei para vocês que isso aqui pode ficar super confuso. Inclusive, tem alguns IDEs, alguns editores de código, ou SLint, que vão te avisar, vão falar, olha, essa condição aí está super complexa, muda isso aí, faz outra coisa, tá? E o que a gente pode fazer? E aí, como eu estava te falando, eu posso separar essas condições em duas. Por exemplo, essa condição aqui, essa primeira aqui, ela não checa se um número é maior que 5? A gente pode extrair isso aqui numa função, fazendo, sei lá, alguma coisa. Const. is greater than. Them ou them? Agora, a dúvida no inglês. Eu vou chamar de isGTE, só para não passar mais vergonha. Então, is greater than. E aí, eu vou receber um número aqui, que fica mais fácil para mim, para eu não fazer hardcoded assim. Eu vou receber um número aqui, number. e esse number, aliás, aqui eu estou pensando, eu vou ter que receber, eu vou ter que receber dois numbers, no caso. is greater than, vou receber um, a gente pode chamar isso aqui de, sei lá, A e B, X e Y, alguma coisa assim. Eu vou falar X e Y aqui, porque dá para entender. Então, tipo assim, vai ficar assim a minha função. é maior que, X é maior que Y, alguma coisa assim, e a gente retorna X maior que Y. Beleza? Basicamente, eu estou passando isso aqui para uma função, para uma, aliás, eu estou só repassando aqui, a chamada aqui, para dentro da, da minha função aqui. Beleza? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também, é, extrair essa outra aqui, is even, por exemplo. Então, aqui, is even, e aí, eu recebo um number, eu retorno se esse número, é, se o resto da divisão entre esse número e dois, é zero. Então, number, o resto da divisão, eu vou utilizar o módulo aqui, resto da divisão por dois, igual a zero. Então, você está vendo que eu tenho aqui, já duas funções, né, no caso. Agora, uma, uma forma de você deixar esse código aqui, ó, muito mais legível, seria você passar agora, as suas condições aqui. Então, agora, você pode passar as duas tranquilamente, porque, is, aqui, ó, eu estou recebendo o number aqui, né, no caso. Então, o que que eu vou fazer? Is, eita, is greater, is GTE, né, que eu coloquei, is GTE, o number por cinco, então, is greater than number e cinco, e é par, o number que eu estou recebendo aqui. Tá lá, então a gente fez. Tá vendo? que parece, entre aspas, que fica mais complicado, e eu realmente concordo com você, se você achou isso, mas, isso te dá, por exemplo, mais testabilidade, você pode testar mais facilmente esse código aqui, e além disso, a leitura, para quem entende o código, a leitura é muito mais fácil, tá, porque a pessoa vai ler aqui, ó, por exemplo, a pessoa que entende, ela vai vir aqui no filter, tá, ele está pegando aqui, um novo array, porque ele está fazendo um filter nesse numbers, ok, o que esse filter faz? Ele pega, ele executa essa função, greater than five, né, no caso, and even, então, se é maior que cinco, e é par, no caso, já está respondida aqui a pergunta da pessoa, mas vamos supor que ela não tenha entendido, vamos chamar isso aqui de, uma, uma prática de programação, por exemplo, filter fn, e aí, se eu fizer isso aqui, eu mudei o meu nome, eu mudei para uma função genérica, e aí, o que que acontece? Nenhum desenvolvedor sabe o que que é esse filter fn, então, eu não vou, eu vou estar utilizando uma má prática de programação, que é não nomear corretamente as minhas variáveis, mas, suponha que eu tenha feito isso, o desenvolvedor vai chegar e vai falar, tem o filter e tem a filter fn, vamos ver o que que essa filter fn faz, tá, a filter fn recebe um number, que é o valor aqui do filter, e ela checa se um número é maior que, ah, um número é maior que 5, ok, e se o número é par, beleza? Ah, interessante, ah, eu quero olhar essa função, tá, tá aqui, x e y, x maior que y, tá, exibem, recebe um número, e verifica se o resto da divisão entre o número e o 2 é par, beleza? É basicamente assim, agora, a terceira coisa, uma outra coisa que você pode fazer também, para você passar mais de uma condição para o filter, é passar mais de um filter, você pode encadear chamadas de filter, por exemplo, aqui no caso, eu vou ter que criar uma função, porque a minha isGreaterThem, ela recebe dois valores, então ela recebe um número que eu tenho aqui, e ela recebe um segundo valor, que é o qual número que eu estou checando, então essa foi uma condição, na primeira, na primeira chamada de filter aqui, eu estou passando uma outra função, vamos supor que eu queira passar essa função para isGreaterThemFive, tá, só para a gente já deixar construído, isGte5, isGreaterThemFive, e aí eu vou receber um número aqui no caso, e eu vou passar um número para 5 aqui no caso, o que eu fiz? Eu extraí a função, e eu dei um nome melhor para ela, agora eu posso usar ela diretamente aqui, então agora eu só estou checando uma coisa, se o número é maior do que 5, executando eu tenho, e na verdade nem era maior, eu queria saber, só que eu vou deixar assim, só para eu não ter que renomear tudo aqui, mas eu estava checando antes, era GreaterThem and Equal, maior que ou igual, só que eu acabei pulando aqui, falando com você, então vou deixar assim, então aqui a gente tem 6, 7, 8, 9, que são os únicos números maiores que 5, que a gente tem aqui, tá, agora eu quero filtrar novamente, só que agora eu quero checar, e se esses números que foram retornados desse filter, que são esse grupo aqui, se eles são pares, no caso, então para isso, o que eu faço? eu encadeio mais um filter aqui, então essa é uma terceira opção, que você pode utilizar, que seria você encadear um filter, e passar a sua função isEven, a minha isEven, ela recebe só um número mesmo, então está tranquilo aqui, e aí eu passando isso aqui, eu tenho exatamente o mesmo resultado, e a gente pode até formatar, mais bonitinho esse código assim, por exemplo, que fica fácil de ler aqui, então executando, a gente tem agora os números, que são maiores que 5, e são pares, beleza? e eu poderia continuar fazendo isso aqui também, suponha que, não vai acontecer com a gente, mas suponha que eu queira saber se, esse número é divisível por, sei lá, 8, só para a gente retornar só o 8 ali no caso, então, se, para eu saber disso, eu posso ainda encadear mais um filter aqui no caso, então, o número, eu vou retornar aqui, se ele é divisível por 8, então, se o resto da divisão entre esse número, aqui, e 8 for igual a 0, quer dizer que ele é divisível por 8, tá? Então, isso aqui que eu fiz, esse último aqui, foi só como exemplo, eu vou tirar ele daqui, tá? Então, executando, a gente só restou com 8, mas se eu tivesse, sei lá, um 16 aqui, ele é par, ele é maior do que 5, e ele é divisível por 8, então, ele seria retornado aqui, tá vendo? Beleza? Então, basicamente isso, como eu te falei, eu vou retirar isso daqui, foi só como exemplo, beleza? Então, é isso, pessoal, como eu te falei também, eu vou tentar pegar mais, assim, dúvidas de alunos e trazer para cá, para a gente discutir aqui, o que a gente pode fazer, mesmo que seja muito simples, ou que seja complexo também, tanto faz, não vejo problema nenhum nisso, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui sim, e a gente se fala no próximo. Um abração!